Vamos tentar manter isto uma coisa mais internacional. Ah, ok, ok. Você não é aquele que é parecido com Elvis. Isto é uma coisa inédita, isto é uma coisa inédita. Bonovox, tu és ligado à panificação. Estou metido nas farinhas, essas merdas. Essas merdas. A Hora do Jemão. O programa não perder. Sexta-feira, às 23h59.